O SENAC é uma instituição que já está há muitos anos no mercado de trabalho, então a gente está aqui há mais de 70 anos. O SENAC busca sempre preparar o aluno para o mercado de trabalho. Até 2018 foram atendidos cerca de 640 mil alunos. Dentre eles, 164 mil são bolsistas, que é a parte de bolsas que o SENAC oferece também. Há uma preocupação dos docentes sempre de buscar os softwares mais atualizados, de propor para a unidade sempre os softwares mais atualizados. Os alunos já vêm na espera disso, eles já vêm buscando, eles perguntam qual a versão dos softwares que a gente trabalha, como que a gente trabalha, sempre assim. O primeiro contato que eu tive com o V-Ray acaba sendo o primeiro contato que os próprios alunos têm com o V-Ray, né? Não tem como não ficar impressionado com o resultado. A gente está sempre procurando fazer a melhor apresentação possível, né? E, por um certo lado, a apresentação acaba sendo um pouco para a gente também. A gente também quer ficar satisfeito com o resultado antes de mostrar para o cliente. Às vezes, até quando você termina a renderização, é difícil não dar um sorrisinho falando esse aqui, o cliente vai ficar totalmente encantado com esse projeto. O V-Ray, ele é um software que tem qualidade e eficiência, então a gente consegue resolver as coisas muito rápido com ele, né? A forma de trabalhar com ele é mais simples de fazer, né? Ele tem aquela questão de poder trabalhar com diversos softwares. Porque o mercado está exigindo cada vez mais ferramentas, né? E eles estão dando uma ênfase para a parte da apresentação do projeto. Então, o cliente, ele não está mais limitado a receber aquela planta padrão, planta de prefeitura, só com uma representação gráfica. Ele quer realmente se sentir lá dentro do projeto. Então, o V-Ray já proporciona. Eu posso tanto fazer uma fotografia, né? Uma imagem renderizada, como eu posso fazer uma proposta de uma renderização em 360. Que ele usa um óculos de realidade virtual e ele está realmente imerso dentro do espaço. Isso aí vai minimizar todas as dúvidas do cliente, que ele não tem conhecimento técnico. E ele vai ficar muito mais confortável ali na hora de dar um aceite no projeto. Para quem está iniciando é muito bom e para quem é experiente também é muito bom. Porque ele tem funcionalidade ali para atender todas as demandas. E com as recentes atualizações que tiveram, ele ficou muito mais intuitivo. Porque antes ele tinha muitas caixinhas de texto, agora ele está totalmente gráfico. Então, os botões, tem um ícone de lâmpada, um ícone de bolinha de material, um ícone de câmera. Então, a pessoa bate o olho, opa, ajuste de câmera aqui. Ajuste de material nesse ponto, iluminação deve ser nessa abinha aqui. Então, rapidamente, até por conta própria, ele consegue localizar ali o que ele precisa. O diferencial do SENAC, que eu pude perceber aí nessa jornada, é a questão de ter aulas práticas. E sempre direcionado assim para o foco atual do mercado de trabalho. Se você hoje for entrar em qualquer site de currículos, todos eles estão pedindo V-Ray. Seja para qualquer ferramenta de modelagem. Então, para o mercado de trabalho, é a principal escolha. É um diferencial para o aluno trabalhar com V-Ray, para ele ser mais competitivo. Porque, hoje em dia, as grandes empresas já trabalham com V-Ray. Então, ter isso no currículo é um total diferencial para o aluno. Eles já saem do curso, de certa forma, com um portfólio. Antes mesmo de finalizar o curso, eles já pegam, renderizam uma imagem, gostam. Já colocam no Instagram, compartilham com um, com o outro. Vira e mexe, o aluno chega. Consegui um cliente aqui, ele viu no meu Instagram uma renderização que eu fiz. Ele pediu um projeto da casa dele, pediu uma reforma. Tchau, tchau, tchau.